Espero o pessoal entrar Pode ir falando Boa tarde Primeiro tirar a paleta de tirar Para que vocês vão se acostumando Porque a partir de segunda-feira Não é só uma recomendação A partir de segunda-feira É uma determinação O decreto já foi publicado Inici novamente Boa tarde Boa tarde a todos Eu queria inclusive já começar agradecendo A todos que estão nos assistindo E pedir para que vocês possam compartilhar Com seus amigos Com seus familiares Com a cidade Com todos de uma maneira geral Através do Facebook da Prefeitura E do Instagram Ou então do meu próprio Instagram Rosalba Serling Eu gostaria inclusive de começar Fazendo aqui uma observação Não sei se você já tomou conhecimento Mas na sexta-feira Foi publicado o decreto Onde é obrigatório A partir de segunda Qualquer pessoa Que vá para sair de casa Você for ao supermercado Fora ao comércio 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 Qualquer atividade que você vai fazer Fora da sua casa Você vai ter que usar máscara Essa medida Essa medida é necessária É importantíssima Porque ela vai criar Máscara Cria uma bandeira Para que você não se contamine E se porventura Você já estiver contaminado Embora não apresente a doença Você não vai contaminar ninguém Então você vai se proteger E vai proteger outras pessoas Com o uso de uma máscara A máscara ela pode ser Inclusive máscara caseira Máscara de tecido Que é reutilizada Como essa que eu estou usando É uma máscara de tecido Ela pode ser lavada Reutilizada Então você Todas as pessoas Precisam usar máscara Isso é uma medida Pesquisa é como um remédio É como se fosse uma vacina Para que você não Contamine outras pessoas E não venha se contaminar Então esse decreto Já foi publicado Já começa a valer Na segunda-feira Nós estamos fazendo Um trabalho educativo Inclusive ontem Já estivemos Em áreas que tem aglomerações Como em frente ao banco A bancos A lotérica Nós estamos indo Orientando que as pessoas Em primeiro lugar Não podem aglomerar Tem que ter uma distância Pelo menos um metro e meio De uma pessoa para outra Faça essa fila Mantendo essa distância E usando máscara Usando máscara E tanto comércio Como todas essas repartições Todos esses serviços Tem que disponibilizar Para os seus clientes Para as pessoas que estão lá E para os que trabalham Álcool gel Porque a máscara Não vai abolir A lavagem das mãos Com sabão Que é fundamental O uso de álcool gel O uso do distanciamento Entre as pessoas Então eu estou aqui falando A você Com a convicção de médica Dizendo que é preciso É necessário Não vamos Achar Ah, isso é bobagem Eu estou com a proteção Deus lhe protege Sim, está protegendo A todos nós Mostrando que com a máscara Você pode se proteger Então vamos Minha gente Isso é importante Inclusive A própria prefeitura Por doações Que estamos recebendo De máscaras Que são artesanais São de tecidos Aquelas que não são De uso hospitalar Nem de uso Dos trabalhadores Da saúde Porque essas Nós estamos adquirindo Embora tenhamos recebido Também Doações Mas essas De tecido Nós já estamos Levando a população Num trabalho educativo Como fizemos Ontem Na Caixa Econômica Em Lotéricas Hoje No centro da cidade Amanhã Na Cobal Em vários pontos E dizendo mais Que essas doações São muito bem-vindas Nós recebemos Através da Guararapus Ontem 10 mil máscaras Já com compromisso De mais 40 mil Nós recebemos também De outro grupo De pessoas Que Pessoas que são Trabalham Nas igrejas Estudantes Pessoas de uma maneira Geral De empresários Mas outros 10 mil De tecido Para que a gente Possa fazer Esse trabalho educativo Com doação Para que vocês Não fiquem Sem usar máscara E as As lojas Que já estão Abertas Aquelas Que nós autorizamos Que poderiam abrir Uma das observações Uma das observações Uma das obrigações Do lojista É não permitir De forma nenhuma A entrada De clientes Sem máscara Se o cliente Entrar Sem máscara O lojista Poderá ser penalizado Inclusive Nós poderemos Até Dar um passo Atrás Na abertura Da loja E mandar fechar Novamente Além do cuidado Claro Com os seus Trabalhadores Todos os seus Trabalhadores Têm que estar Protegidos Com máscara Faço essa Observação Faço esse pedido E digo a vocês Não é brincadeira Vamos Vamos Têm que usar Máscara Você que trabalha Por exemplo Como feirante Você tem que usar Máscara Você vai estar Se protegendo E protegendo Outras pessoas O que a gente Não quer para a gente Não vai querer Para os outros Então É uma coisa Tão simples O custo De uma máscara Também é Uma coisa Tão pequena Se não tiver E alguém Estiver doando Vamos ampliar Todo esse trabalho De convencimento Para que a gente Possa realmente Conseguir Dar continuidade A esse trabalho Começamos Em março Na realidade O trabalho Já começou Em janeiro Quando nós começamos A treinar As nossas equipes A preparar O nosso pessoal Da vigilância Da epidemiologia Dos agentes De endemias Todos que já foram Começando A se preparar Para esse momento Que nós sabíamos Que ia chegar no Brasil Porque já estava Chegando no mundo todo Tchau 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 Tchau